E aí galera, beleza? Depois daquela salada de frutas, agora tomando uma água mineral geladinha Aero condicionado bombando Ligadinho, aero condicionado E eu não tô com pressa Tô afim de fazer média hoje Aí ó, trânsito livre Tô tranquilo Vai se economizar o combustívelzinho em casa Chegar em casa hoje segunda-feira Aproveitar o resto do dia a folga Aí o ônibus aí Só curtindo o sambor Não é muito o meu estilo, mas eu tenho que ouvir tudo que é música, né? O DJ trabalha com música, tem que conhecer de tudo um pouquinho, senão tá ralado Dentro de mim Mas não faz mal É tão normal, tem desamor É tão cafome, são tremor Que eu já nem sei se a menininha se ouve cafome, senhor Se o quadradismo dos meus versos Vai de contra os intelectos Que não usam coração Como expressão Se o quadradismo dos meus versos Tirou o partido de mim Abossou Tirou o partido de mim Abossou Tirou o partido de mim Abossou E me perdoe Se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa Que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de contra os intelectos Que não usam o coração Com muita expressão Então Se eu insisto Você sociaux Tirou o partido de mim Abossou Tirou 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 Partido De mim Abossou Tirou partido De mim Abossou Vamos João Vamos João Se eu insisto Aqui é mais uma parada, salada de fruta Aqui é mais uma parada, salada de fruta Nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo foi por embora.